Música Bem-vindos a esta edição que se trata de uma edição especial Tendo em conta que decorre na costa do Marfim o Cano 2024 A maior competição futebolística a nível do continente africano E esta competição está a entrar na sua fase de clarificação Dos quatro representantes africanos da língua oficial portuguesa Cabo Verde teve até agora a melhor prestação Vencendo a possante de Gana por duas bolas uma Moçambique empatou a uma bola com o Egito de Mohamed Salah A equipa que também esteve em dificuldade foi de facto a Guiné-Bissau Que perdeu por duas bolas a zero E Angola empatou a uma bola com a Argélia Vamos aqui analisar as prestações das seleções dos países de língua portuguesa Ou se quisermos países africanos Que pertencem a CPLP Incluindo a Guiné-Equatorial E hoje tenho como convidado Jacelei Silva Que é aqui na qualidade documentador Bem-vindo a este programa No combo de geral Como é que vês a prestação das seleções dos países Que fazem parte do grupo da CPLP Já que vamos incluir a questão a Guiné-Equatorial Para já, neste início do CAM Tiveram uma boa prestação Excluindo a Guiné-Equatorial Que não esteve em grande forma Diante do afetião Koster-Nafim Mas as outras seleções da CPLP Estiveram à altura dos Como posso dizer Dos grandes da África Se bem que a única que saiu Venerosa foi a de Cabo Verde Que esteve superior À seleção do Gana Do Gana Também tivemos O Moçambique Poderia ganhar a seleção de Vítulos Caso não fosse aquele penal Exatamente E tivemos também Angola Que conseguiu um impacto Angola conseguiu um impacto Angola começou na primeira parte Não tão bem Conseguiu recuperar-se Justamente na segunda metade do desafio Exatamente Bom, parte da ideia Falamos também de Guiné-Equatorial Que também teve um impacto Também jogou muito isso bem Eu digo Uma boa prestação das seleções Da CPLP Tem a ver com O investimento Com relação aos jogadores Que jogam na diáspora A aceitação Desses mesmos jogadores Em fazer parte Da seleção Do seu país Ou onde nasceu Ou pois Sendo filiado Eis a razão Deste saldo positivo Das seleções Da CPLP Sim Porque se fosse contar Com recursos internos Haveria alguma dificuldade Exatamente É o caso Do Cabo Verde Que tem Alguns Ou se não Quase todos Que militam Na diáspora Exato Foi um investimento Nós sabemos Que não é de hoje Que Cabo Verde Que Cabo Verde Tem feito Um trabalho excelente A nível das seleções Da seleção Vem investindo Fortemente Na seleção Nós De São Tomé Naquela altura Perdemos Em Cabo Verde Sete bolas Sem resposta Naquela altura Naquele ano Não é Então Vem Tem Vido a fazer Investimento Na seleção E estão a ver Estão a ter fruto Desse trabalho Ardo Que tem desenvolvido Ao longo Desses anos Não é um trabalho De curto Ou médio prazo É um trabalho De longo prazo Que tem estado A fazer E agora Estão a ter Fruto Deste trabalho Talvez é Que nos compete Mas olhando Agora Para os próximos Jogos Dos países Que fazem parte Da CPLP Olhando aqui Para o calendário Nós Vamos ter A equipa Da Guiné Equatorial Que vai ter forças Com a Guiné Vissau Duas seleções Da CPLP Duas seleções Da CPLP E quase Que tem O mesmo estilo De jogo Depois Temos Cabo Verde Que vai medir forças Com Moçambique Também Duas seleções Da CPLP E Depois Teremos Angola Que vai ter O confronto Com a Tunísia Portanto Não Angola vai jogar Com Vai medir forças Com Com a Mauritânia Mauritânia Pois é isto A Mauritânia Que perdeu Hoje Com a equipa De Burguina Exatamente E a Mauritânia Quererá Justamente Pontuar Para não ser Portanto Eliminado Exatamente E o importante De estar no can É não perder Na primeira jornada Desde que consiga Assim um empate Ou consiga mesmo Uma vitória Uma vitória É um caminho Meio andado Para os jogos A seguir Poder passar Para a próxima Para a próxima fase Do campo E como é que Portanto A de vez Essa questão Do jogo Entre A Guiné-Colitorial Guiné-Bissau Não Será um jogo Fácil Não será um jogo Fácil Para as duas seleções Essas duas seleções Que se conhecem E meti-se bem Por serem Da CPLP Dos países Que se conhecem Muito bem Tanto a Guiné-Colitorial Fiz investimento Na seleção Como também A Guiné-Bissau Também fez investimento Atenção Que a Guiné-Bissau Não fez um jogo Mal Diante Pois o treinador De Guiné-Bissau Disse Em entrevista Aos jornalistas Que deveu-se Erros individuais Exatamente A Guiné-Bissau Faltou ali O termo Equipa Como o treinador Falou Termos individuais É que os jogadores Pegam a bola Chegam a frente Nem chegam A linha da grande E a rejeição A chutar a bola Não sei se estavam Desesperados ou não Consequentemente Disso Acabaram Sofrer Também com O ambiente emocional Tratando-se Da equipa Que participou Na inauguração Do campo 2024 Com mais de 60 mil Espetadores Etc Todo aquele Ambiente Também condiciona Portanto O desenrolar Do jogo Nas quatro linhas Pois é O público Todo Mas eu creio Que Guiné-Bissau Está acostumado Com Mas um fator Psicológico Também Sim A Fete Mas esperemos Que o treinador Consiga Corrigir Esses erros Que foram cometidos No primeiro jogo Na jornada Na Guaral Que esses erros Possam ser superidos Nesse segundo jogo Diante Da Guiné-Bissau Se Guiné-Bissau Quer Ainda sonhar Com a próxima fase Do 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 Finais Tem Que Pontuar Neste jogo Mesmo Que seja Um empate Diante Da Guiné-Bissau E pensar Para ganhar O último jogo Mas tem Que pontuar Neste jogo Contra a Guiné-Bissau Neste confronto O mais difícil Será Portanto Entre Cabo Verde E Moçambique Cabo Verde Já tem Os seus Três pontos Conquistados Moçambique Um ponto E Moçambique Vai Todo motivado Para Pontuar Cabo Verde Estava mais motivado Com relação A Moçambique Porque Se Cabo Verde Vence Moçambique Já está na próxima fase Claro Então Mas o Moçambique Também Se vencer Terá um encaixe De quatro pontos Já Já ultrapassa Cabo Verde Cabo Verde Então será um jogo Será um jogo É um jogo Bastante reído Que se prevê Entre estas duas equipas E Na certeza De que Vai ser Bastante Empolgante Porque vai ser disputado No dia Dezenove De Janeiro Dezenove De Janeiro Numa sexta-feira Numa sexta-feira Por volta das Catorze horas Em São De Meio Príncipe Entre Cabo Verde E Moçambique Exato Vamos E terá Uma tarefa Não muito complicada É Angola Que vai jogar Com Mauritânia Não creio que Será uma tarefa Assim E não menos coisa Porque A Mauritana Perdeu diante De Burkina Fácil Nesta jornada Vai querer Vai querer Até que no jogo Não teve lá Sim Grandes oportunidades De gol Mas A Mauritana Vai querer Somar pontos Bem As duas equipas Têm um ponto Não A Mauritana A Mauritana Não tem nenhum E a Mauritana Vai querer somar pontos Então vai O estilo de jogo Que esteve Diante De Burkina Fácil Não será o mesmo estilo de jogo Que vai levar diante De Angola Claro que nós sabemos Que as seleções Estudam Outras seleções Então vai estudar O jogo Que Angola Fez diante De Ontem Contra Argélia Que é Uma das potências A nível A nível Da África O que nós podemos Notar Só cortando Isto um bocado É que Não sei A África Branca Não sei Menospreza Um bocado A África Negra E se vamos ver Tanto o Egito Como a Angéria Não conseguiram Em diante Não conseguiram Vencer A África A África Preta A África Negra A África Negra Nesta jornada O Egito Não conseguiu Vencer O Moçambique Nem a Argélia Conseguiu Vencer A Angola É para dizer Também Que o futebol Tem evoluído Mas o que se denota É que Há uma evolução Naquelas Seleções Que Anteriormente Eram consideradas Fracas Ninguém imaginaria Que O Moçambique Pudesse Empatar Com O Egito Onde está Um dos grandes Especiales Com o Moçambique Uma das grandes Estrelas De futebol Africano Que é Mohamed Salah E mesmo Também Angola No confronto Direto Com Argélia Argélia Portanto Sempre Levou Melhor Comparativamente Angola É de facto É mesmo Portanto O Cabo Verde Nunca tinha vencido O Gana Acabou por vencer Pela primeira vez A seleção Do Gana Em todos os confrontos Entre os dois clubes Portanto Sempre A equipa Do Gana Levou Portanto A melhor Se vamos ver No estado Do Gana Nos últimos anos Tende a decrescer Gana não tem praticado O futebol Que é acostumado A mostrar A aos seus adeptos Não sei o que está a acontecer Com o Gana Mas O futebol Baixou Não sei o que se passa Mas baixou Queria dizer também Que Com a aposta Com a aposta Dos treinadores Não é? Com a aposta Das seleções Dos respectivos países Em jogadores Da diáspora Que Não nasceram No seu país Não é? Nasceram Na Europa E que Foram convidados A representar O país Dos seus pais Onde são Também Nacionalizados Exato Então Eu No meu ver Eu diria Antes do jogo Do Egito E Moçambique Estava convido Que Moçambique Ia tomar uma goleada Diante do Egito E eu estava dizendo isto Aos meus colegas Que Egito ia golear Moçambique Mas Depois de estar A assistir o jogo Foi uma teoria Completamente Diferente No que foi Vostou Ali no campo E também Portanto Nós vemos que Algumas seleções Dos países africanos De língua oficial Portuguesa Apostaram Nos seus treinadores Próprios Sim Portanto É o caso De Cabo Verde Caso De Moçambique Caso De Guiné-Bissau Angola Portanto Tem um português A frente Da sua seleção Portanto Mas Só para citar Esse país Isto Também É um elemento É um indicador Bastante positivo Sim Que Não importa Que se faça O recrutamento De um selecionador Extra País Ou extra Território Digamos que Não é originário Do seu próprio país Mas acaba Porque Sei que De um tempo Esta parte As seleções Africanas Apostavam muito Em treinadores De outras Paragens Sobretudo Europeus E Nem sempre Houve esta correspondência Essa expectativa Nós temos o caso Do Egito Veja como é que O Rui Vitória Ficou Está Portanto Temos o caso Da Nigéria O Zé Peseiro O Zé Peseiro Que estava Quase a ser Despedido Da seleção Da Nigéria Mas Tendo em conta Que fizeram Aí A equação Em pagar A indemnização E mantê-lo Então As autoridades Portanto Nigerianas Preferiam mantê-lo Até ao fecho Deste cano E vamos ver Caso a seleção Da Nigéria Não venha ter Uma boa prestação Naturalmente O Zé Peseiro Saberá Qual é o seu destino Sim Se nós Pegamos o exemplo Prático Nós vamos ver A seleção Que ganhou O último cano Que é O Senegal Pois tem um treinador Mas ele reclama Ele diz que Em várias entrevistas E muitas que eu já li E também ouvi É que ele Tem uma boa referência O Senegal Que até chegou A ganhar o Brasil Mas ele Não é bem pago E não é reconhecido Isto que é O verdadeiro problema Das seleções Africanas E quando As autoridades Deste ou daquele país Fazem um recrutamento Selecionadores Estrangeiros Pagam uma pipa De massa E quando é nacional Portanto Há estudado Que se diz O que é nacional É bom E se é bom Não vamos gastar muito dinheiro O que é nacional Não tem custo De alugar de casa Não tem custo De alugar De viatura Não tem custo De viagens De férias Então É isso tudo Mas Há que se valorizar Os treinadores locais Os treinadores nacionais Há que se valorizar Os da Europa Valorizam muito Os seus treinadores Por que nós da África Não podemos também Valorizar os nossos treinadores Temos que valorizar os nossos Se está fazendo um bom trabalho Tem que ser valorizado Valorizado e bem pago Exato Bem Olhando Apesar de ser ainda muito cedo Para Se fazer um vaticínio De qual a equipa Que eventualmente Poderá Erguer esse troféu Da 34ª edição Da Taça da África Das Nações Há aquelas seleções Que são Candidatas Temos o caso Do Egito Temos o caso Do Marrocos Que baixou um pouco Não Marrocos também Temos o caso Da Tunísia Que baixou Baixou bastante A Tunísia Que hoje Vai jogar Temos o caso Também Do Senegal Que está à procura De uma reedição E depois Aquelas O Camarões Os Camarões Que não brilhou tanto Nesta sua estreia E a própria Costa De Marfim Que está a sediar A competição E quererá Que a Taça Fique mesmo Na Costa De Marfim Os ditos Tubarões Da África Não tiveram Uma boa Prestação Neste Neste No início Neste Neste No início De Canto De 2020 E 2024 Não tiveram Uma boa Prestação Com exceção Do Senegal Que eu não digo Que fez um bom Bom jogo Porque só estava Ganhando Por uma bola Sem resposta Só conseguiu Fazer o 12 E o 3 E o 3 Depois da expulsão Da seleção O vizinho A Gâmbia Também não jogou Mal Jogou bastante bem Mas só que Foi infeliz Exatamente Depois da expulsão Da Gâmbia Do jogador Da Gâmbia É que o Senegal Conseguiu fazer o 2 E o 3 E o 3 Para mim Não me convenceu muito Vamos esperar Nesta segunda jornada Tanto é que o Sato Mané Está bastante apagado Exatamente Só fez uma assistência Para o primeiro gol E do resto Não apareceu na partida Vamos ver O que é que pode acontecer Nesta segunda jornada Depois da segunda jornada É que vamos saber Quem vai para a próxima fase Quem poderá ser O candidato a título Mas mesmo assim Mesmo assim Pode haver surpresas Das seleções Que passarem Para a próxima fase Do caso final Poderá haver surpresas Mas no teu prognóstico A taça este ano Volta a ficar Na chamada África Negra Ou ela vai ficar Na África Magrebiana Bom Não posso dizer Que poderá ficar Na África Negra Ou na África Branca Porque nós sabemos Mesmo uma seleção Não jogando muito bem Como aconteceu Com Portugal No Euro 2016 Que conseguiu ser campeão Não apresentou Um futebol Daquele espetáculo Que é acostumado A apresentar o Portugal Mas conseguiu uma empática E tal Conseguiu chegar até a final E vencer O ideal seria Que uma das seleções Da África Lusófona Viesse a erguer o traféu Cabo Verde Disse que seja Uma seleção Da Cplp E vamos ficar Muito felizes De ressaltar Estamos a falar De Cplp Há que destacar Algo Algo muito essencial Nisto Que é A participação Do Ato Internacional De Santo Meio Penície Exato Podíamos já falar Abelmiro Reis Exatamente Que esteve na estreia Exato Portanto No início Ele estava como O assistente Sim, segundo assistente Exatamente Acabou de ter Uma boa prestação Tanto é que O próprio comentador Desportivo Fazia alguma referência Se bem que As câmaras Não exibem muito Os árbitros Os árbitros Assistentes Então só exibe O árbitro Principal A verdade é que Ele está a ganhar Agora O sonho é que Ele um dia Venha apitar Uma competição A nível Do Can A este nível Já esteve Portanto No sub-17 Sem memória Não falha Esteve no chão E esperamos que De facto Vem a crescer Cada vez mais Bom Eu Apitar não Assistente de jogo Porque ele não é Háptido Mas sim Háptido assistente Não, mas a medida Que ele vai ganhando As suas categorias As suas classificações Para que venha a estar Eu vou chegar lá Ele é O árbitro Rorrezo É o árbitro Elite A Pois Existe mais Do que ele Existe Elite A E um árbitro Muito bom Excelente E tem feito O seu trabalho E é reconhecido A nível Da CAF Esteve no chão Esteve no Can Esteve no Can Sub-19 Na Tanzânia Esteve no Chan Esteve no Mundial No Sub-20 Na Argentina Exato E agora Está no Can É Que teve a estreia No jogo Entre Gana Cabo Verde E Cabo Verde E eu Com toda a certeza Bom Com toda a certeza Não Espero E tenho Acredito Que no próximo Mundial O Abel Mil Reis Vai estar lá No próximo Mundial O Abel Mil Reis Vai estar Lá E será um feito Importante Para Santo Meio Príncipe Desde já Já é um feito Importante Para Santo Meio Príncipe A representar Santo Meio Príncipe Dizendo que Santo Meio Príncipe Existe Santo Meio Príncipe Tem feito um trabalho A nível da arbitragem E não só Pois O ideal seria Que no próximo Cano Que vai ser disputado Acho Em três países A memória Não me falha O ponto 2 É que Santo Meio Príncipe Vem a estar A representar Na fase final É o nosso sonho É o nosso sonho De Santo Meio Príncipe Realmente estar Na fase final Do Cano No próximo Cano Não é? Será O Cano 2025 Exato Eu digo Digo Que Vai depender Do trabalho Que nós fizemos Atualmente Nós estamos Na fase mundial Para o mundial Não é? Então O nosso trabalho Que vamos O trabalho Que a seleção Vai fazer Na fase do grupo Para o mundial Vai servir para A fase do grupo Do Cano Também é preciso Estar Em alguns Tamentos locais Ou seja Tornar o nosso Campeonato Mais competitivo Independentemente De se apostar Muito Nos jogadores Da diáspora Compreendam Porque Os primeiros Que apostaram Não deram Uma boa imagem Vão e acabam Por ficar Daí Isto é Bastante mal Faz-se um grande Investimento E ele acaba Por estar Num país europeu Particularmente Em Portugal Acabam por ficar E não regressa O país De facto Isto é mal Mas o ideal Seria que nós Apostássemos Também muito mais Em talentos Locais Ou seja Para isso É necessário Que tenhamos Um campeonato Mais competitivo Mais Particular E que Hajam Mais escolas Sei que Há agora Iniciativas De abertura De algumas Escolas De futebol É preciso Apostar Num futebol Infanto É preciso É preciso E é preciso E tem que se Acontecer Existem escolas De futebol É só que Algumas não são Reconhecidas Mas existem Escolas Existem Eu diria Que Com relação A seleção Nacional Eu ficaria Melhor Ter um jogador Independente Daquela situação Que viaja Fique Fica lá Tem um jogador Que milita Na primeira divisão De São Tomé Do que um Que está na diáspora Que está Jogando No distrital De tal zona De tal zona Não Acontece que Nós temos Poucos jogadores Que militam No primordivisionário Digamos assim Lá onde eles estão Temos o caso Temos o caso Até o Jetson Ele Já tem a nacionalidade Portuguesa Mas se Houver um Piscar de olho É provável Que ele venha Defender as cores E o caso E o caso Jetson Jetson Nasceu Em São Tomé Jetson Como os outros Só para cortar Mastemim Nós falamos No início Da proteção Das seleções Da Cplp Por investirem Por jogadores Da diáspora Que militam Nos clubes Da primeira divisão Ou na segunda E representar O seu país Se imaginemos Se pelo menos Oito a nove Jogadores Que militam Na primeira divisão De algumas ligas Aqui da Europa Virem representar São Tomé e Príncipe Acredito Que poderíamos Ter mais Bons resultados Exato Mas é isso Que Cabo Verde fez O que é preciso É termos Bons olheiros Que façam O acompanhamento Portanto Desses jogadores Lá onde eles Estão a evoluir E Tentar Persuadí-los Para que eles possam Vir representar As cores Mesmo Com aquela Abertura da FIFA Mesmo que Não tenham Nascido Em São Tomé E Príncipe Mas se os pais Forem de origem São Tomense Podem eventualmente Representar E também Desde que O clube A que ele está Vinculado O liberte Para Portanto Representar As cores Da seleção Do seu país Sim Exatamente Parto Parto da ideia Que Também Não vai depender Somente Da Federação São Tomense De futebol Não vai depender Também Só do Olheiro Vai depender Também Da própria Vontade Do jogador Exato Se ele quer Mesmo Ou não Representar A seleção De São Tomé Príncipe Eu creio que é um orgulho Do qualquer jogador Representar Estar em grandes palcos Eu diria Nós temos O Bom Morte Temos o Edson Temos mais outros Não é? Não vão jogar Para a seleção De Portugal Por que não Representar São Tomé Que é um jogador Estar em grandes palcos Agora Portanto Um jogador É sempre bom Portanto Ter esta memória De estar Num cano A jogar É sempre Uma memória Estar Num mundial De futebol Isto É sempre Para Um orgulho Mesmo pessoal Portanto De um jogador Bem Voltando ainda Portanto Ao cano 2024 Nós temos Seleções Falamos já Dos Camarões Que é um país Vizinho E amigo Muito próximo De São Tomé E portanto Vamos ver Angola Que é um país Também que nós Temos que puxar Dada a nossa Proximidade com Angola Relações históricas Culturais E linguísticas Etc Angola Espero que Há a memória Da prestação De Angola Num dos Mundiais De futebol E esperemos Que Angola Portanto Consiga Pelo menos Chegar Às meias Finais Ou fazer bons Resultados Ou fazer bons Resultados Fazer bons Resultados É chegar Justamente Às meias Finais Agora Portanto Há também Essa notícia Que foi Dada ainda Hoje Referente A um Adepto Do Gana Que quis Agredir O treinador Da seleção Ganense Ele não Sentiu-se Satisfeito Com o resultado Da seleção Do Gana Ou seja Ter perdido Com a sua Adversária De Cabo Verde Imagina Por acaso Estava vendo Esta reportagem Era uma Insatisfação Do treinador Do selecionador De Gana Muito mesmo Frustrado Com a Constituição Do adepto Temos que Saber Perder Temos que Saber Também Ganhar E também Com o Impacto Temos que Contar Com tudo Não é porque A primeira jornada Correu mal Que tem Que esse tipo De reação Não Vamos esperar Para a segunda Jornada Ver o que É que vai Acontecer Que melhorias Poderá Acontecer Na segunda Jornada Isto é Que o adepto Tem que esperar Exato Bem Nós Vamos ter Ainda A possibilidade Hoje De ver O jogo Que ainda Portanto Consta Do painel Portanto Para hoje É o caso Da Tunísia E Namíbia A Namíbia Não é Um país Tradicional Na prática De futebol A Tunísia É Mas nos últimos Anos Baixou Do nível E depois Ao fechar Vamos ter Mali África Do Sul Sim Mali África Do Sul Será Um bom jogo Mali África Do Sul É com a expectativa De que África Do Sul Possa Vencer Mali Mais Vamos ver O que pode Acontecer Quando falamos De Mali Eu lembro Daquele jogo Mali Angola Aquilo jogo Foi 4-4 No canto 2010 Que foi Arrasado Em Angola Em Angola Eu lembro Desse jogo Mali Também É uma seleção Que vem apostar Muito Sim E Mali Tem muitos jogadores Que evoluem Exatamente E Mali E Mali Foi Não sei Se venceu Ou foi vice-campeão Do Mundial Do Mundial Sobre qualquer coisa Que razou Não estou a ver O que é Porque há um jogador Há umas estrelas ali Que tem jogado Muita bola Por isso Tem um jogador Além de Mali Que tem jogado Muita bola Não sei se foi Convocado Para 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 É um jogo Tem grandes referências A nível Do futebol É um jogo Que será difícil Para a seleção Da África do Sul Não sei Como é que a África Se vai encarar este jogo Os Bafana De Bafana Como é assim Apelidado A seleção Sul-Africana Estão Bastante Motivados Para E ainda Com essa motivação De que Embora não ser Futebol A seleção Do rugby Da África do Sul Segurou-se Campeão Mundial E vem com esta Motivação Também Ninguém Não estava Na previsão Da África do Sul Tornar-se Campeão Mundial Do rugby Mas não basta Só ter motivação Maximilio Mas houve investimento Nos últimos Exato Se houve investimento Também A liga A liga Da África do Sul Também É uma liga Competitiva Sim Houve Houve um investimento E aprovado Que a África do Sul Venha Portanto Hoje Fazer Um bom Espetáculo Bem Estamos próximos Desta Nota Apenas olhando Para o cano 2024 Que está a ser disputado Na costa Do Marfim Já falamos Da prestação Das equipas Dos países Da Cplp Que estão presentes Nesta competição São Cinco A exceção De São Tomé e Príncipe Esperando Que consigam Ainda Avançar Demos aqui Destaque A Cabo Verde Que venceu A sua adversária Dugana Por duas bolas A uma Sendo que Angola Empatou A uma bola Com a Argélia E Moçambique Também Que empatou Uma bola Com o Egito Bissau Foi infeliz No início De jogo Perdeu Por duas bolas A zero Com o Anfetriã Neste caso A costa Do Marfim E esperando Que de facto A equipa Bissau-Guinhense Venha superar As suas dificuldades Zé Zé Muito obrigado Por ter estado aqui Nós vamos ter que fazer Esta Esta Digamos Interrupção Porque estamos Próximos Do início Do jogo Do outro Que está presto A iniciar E Teremos Ocasão Ainda De falar Deste Cano 2024 E Tendo a certeza De que Uma das seleções De país Língua Oficial Portuguesa Vem a chegar As minhas finais Quisse Afinal Ou talvez Mesmo Erguer o traféu Se erguer o traféu Se erguer o traféu Ainda melhor Obrigado eu Pelo convite E Esperemos que As seleções Possam ir avante Neste ano 2024 Muito obrigado Tentro 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 Obrigado. Obrigado.